do esporte, porque o Ercílio Luz empatou com o Figueirense em Tubarão, no sul do estado. Garantiu a vaga para a semifinal do campeonato catarinense. O Ercílio Luz tinha vantagem do empate, pois venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Já o Figueirense precisava ganhar por um gol de diferença para ir aos pênaltis, ou de dois para avançar no tempo normal. Mesmo jogando em Tubarão, o Alvinegro teve as melhores oportunidades nas cabeçadas de Bruno Paraíba e Nícolas. Mas a partida no Aníbal Torres Costa terminou assim. Ercílio Luz classificado 0, Figueirense eliminado também 0. Eu acredito que a gente fez um bom primeiro tempo, criamos algumas oportunidades, faltou ser um pouco mais efetivo na questão da finalização, para sair na frente, a gente sabia que definia em dois jogos, existia uma vantagem, no segundo tempo Figueirense procurou explorar a bola aérea, a gente procurou estancar essa bola aérea botando um terceiro zagueiro, acho que a gente conseguiu fazer isso. Nos organizamos para contra-atacar, acho que ajustamos alguns contra-ataques, faltou um detalhezinho para conseguir matar o jogo, acho que na soma dos dois jogos nós fomos melhores e fomos merecedores da classificação. E aí ele está chegando, comentarista esportivo do Grupo ND, Fábio Machado, comenta agora a classificação do Ercílio Luz e a eliminação do Figueirense. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Marta Gomes. Muito bom dia, Lucas Leal. Claro, sejam muito bem-vindos ao Jornal SC no ar. Vocês têm empatia, são queridos por todos e, claro, acima de tudo são excelentes jornalistas. E eu não tenho dúvida que será um sucesso. Bom, mas eu estou aqui para trabalhar, estou aqui para falar de futebol. Olha, pelo lado do Figueirense, uma equipe que veio aos trancos e barrancos, né? Na verdade, uma equipe que não conseguiu em nenhum momento assustar os adversários jogando fora do estádio Orlando Scarpelli. É claro que para o Campeonato Brasileiro da Série C precisam de reforços. E a vitória, aliás, a classificação atestou aí a boa campanha da equipe do Ercílio Luz que pega agora o Criciúma no próximo sábado. E hoje saem as duas últimas vagas, né? Às 19h, o Brusque recebe o Concórdia. Lá em Concórdia foi 0x0. E às 21h, o Chapecoense recebe o Barra. Lá em Itajaí foi 2x0 para a equipe do Barra. Agora sim, querido Lucas Leal, Marta Gomes e galera linda do esporte do Jornal SC no ar, vamos curtir essa quinta-feira com muita paz, saúde, felicidades. Muito obrigado, Fábio Machado. Coisa linda, hein, Marta? Queridão, um beijo para você, Fábio. E olha, mudando um pouquinho de assunto, pessoal. Tchau.